A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jefferson Malves e nós estamos aqui todos os dias orando pela tua vida. E esta oração em especial é um momento profético onde nós oramos o Salmos 91. Quero convidar você para estar conosco até o final deste vídeo, para que você possa estar recebendo a sua bênção. Isso mesmo, através do clamor, através da oração, você vai receber a sua vitória, o seu milagre. Depende da sua fé e se você estiver conosco nesta corrente de oração, eu creio que Deus vai alcançar você, vai abençoar você, sua família. Deus vai mudar a tua história, tá bom? Vamos fazer o seguinte antes de iniciarmos, você vai deixar seu like. Porque o seu like nos ajuda demais, irmão, a alcançar mais pessoas através desta plataforma. Então, deixe o seu joinha. Em seguida, se você não é inscrito no canal, você se inscreve. Se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Através da sua inscrição, você não vai perder nenhum conteúdo. Nós postamos três vídeos por dia aqui, pela manhã, à tarde e à noite, você será edificado e abençoado. Em seguida, você vai colocar nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, exercendo assim a sua fé e dando legalidade ao Senhor para que Ele possa entrar com providência no teu problema. Tá bom? Aqui na descrição, você não fique sem dar uma passadinha aqui na nossa descrição, porque tem todas as nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, tem o nosso TikTok, tem o grupo do nosso WhatsApp também para oração e tem também o link para a nossa chave Pix aí. Olha só, por quê? Porque essa chave que nós disponibilizamos aqui é para você ajudar na obra missionária. Você que quer colaborar conosco nesta missão das cestas básicas, ajudar a quem precisa, ajudar a obra de Deus. Irmão, faça essa oferta com amor. Nos ajude a alcançar mais famílias. Você talvez não consegue ir, mas consegue contribuir. Você não consegue chegar até essas famílias, mas através da sua oferta você consegue nos ajudar nessa missão. Então, nos ajude. O valor de uma cesta básica é R$ 80,00. Eu tenho certeza que aqui há pessoas que conseguem nos ofertar através deste valor R$ 80,00. Nos ajudar com uma cesta básica, você estará ajudando uma família. Mas, pastor, neste momento eu não tenho condições do valor de uma cesta básica. Oferte aquilo que você conseguir. Pode ser R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 20,00. Aquilo que Deus colocar no seu coração. O importante, irmão, é nós unirmos as nossas forças e assim nós vamos alcançar essas famílias que estão necessitando. O seu nome vai estar aqui no nosso caderno de oração. Oramos, em especial, pelas tuas finanças. E creia que Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Pastor, isso é uma barganha com Deus? Não é barganha. Isso é a lei da semeadura. Você planta e você colhe. O que você plantar, você vai colher. Eu tenho uma notícia boa para você. Você vai estar plantando em terra fértil. E quando se planta em terra fértil, irmão, a gente recebe de uma forma multiplicada. E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Se você nos ajudar nessa oferta, se você nos ajudar nessa missão, Deus vai multiplicar sobre as tuas finanças e você vai ver que verdadeiramente Ele é fiel. Amém? Então nos ajude aí. Deus abençoe você. Vamos lá. Ler o Salmos 91, este ato profético, este Salmos de vitória, este Salmos de proteção, de livramento para a nossa vida. Nós estaremos orando. Deus vai proteger sua casa. Deus vai blindar você. Deus vai blindar sua família. Deus vai repreender todo o mal da tua vida. Vai te dar livramento. Este é o Salmos 91, Salmos poderoso. Nós vamos ler ele. E ao final nós estaremos orando por cada pedido de oração. Vamos lá? Salmos 91. A segurança é aquele que se refugia em Deus. A palavra do Senhor diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspe, diz, e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Puloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Dali-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos de proteção e livramento para a tua vida. Deus está blindando você. Deus está guardando a sua casa. Eu quero orar por você agora, pelo seu pedido de oração. Deus vai te alcançar aí. E você vai estar blindado e protegido de todos os ataques espirituais. Feche os olhos. Vamos falar com Deus agora. Querido e amado Deus. Pai, o Senhor é a nossa verdadeira proteção. O Senhor é quem verdadeiramente nos protege. Ainda que nós passamos por tantos perigos, o Senhor nos guarda. É por isso que nós estamos de pé. Porque a tua proteção está conosco. O inimigo das nossas almas tenta de todas as maneiras nos atacar. Ele ataca a nossa mente. Ataca o nosso coração. Ataca os nossos familiares. Prepara laços. Foge a armadilhas. Mas o Senhor é o Deus que nos guarda e nos protege. Por isso, a Deus, eu oro para que o Senhor venha guardar e proteger a cada um que está me ouvindo agora. Vai repreendendo todo o mal. Meu Deus, vai quebrando todos os planos do inimigo contra esta casa, contra esta família. Blinda a mente. Blinda o coração. Arranca a ansiedade. A depressão. A insônia. O medo. Tudo que não provém do Senhor vai caindo por terra agora. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar esta família. Que o Senhor possa abençoar esta pessoa que está me ouvindo agora. Repreenda, Senhor, toda seta maligna. Toda palavra de maldição. Tudo que não provém do Senhor vai caindo por terra. E que a tua proteção possa estar conosco. A tua palavra diz que nenhum mal chegará até a nossa casa. Porque o Senhor nos guarda. Por isso, ó Deus, continua blindando e protegendo as famílias. Livra do acidente. Livra da mão do homem sanguinário. Livra do assaltante, Senhor. Acampa anjos, ó Pai, em volta desta casa. Nos dê uma noite de paz e tranquilidade. E se essa pessoa que está me ouvindo está aflita, angustiada, está sentindo alguma coisa. Deus, que o Senhor possa tocar agora com as tuas mãos poderosas. E com o teu sangue carmesim vai entregando a bênção e a vitória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Você crê no poder da palavra e da oração? Então, comente aqui a seguinte frase. A minha casa está protegida pelo Senhor. Comente aqui. Profetize sobre a tua vida. Que Deus vos abençoe. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e nos ajude através desta chave Pix, para que nós possamos alcançar mais pessoas e creia que Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Um forte abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade.